Isso aqui foi, mano, sempre foi o meu lazer, o meu desestresse, mano, isso aqui é muito bom, tem um exemplo que eu mexo na minha bike há mais de 34 anos, mano, acho que desde que eu tô na barriga da minha mãe que eu mexo em bike, então, mano, e aqui galera, o que eu venho compartilhar com vocês é o que, mano, eu lembro quando eu comecei com a mecânica da bike, e eu comecei a mexer nessas bikes de montanha, mano, então eu tinha muita dificuldade, porque é tudo peça completamente diferente, velho, tudo ferramenta que, mano, você não encontra, encontra na casa de ferramenta normal, é tudo ferramenta específica, eu falei, mano, que mundo é esse, velho, que doideira, foi aí que eu conheci o mundo do mountain bike, galera, onde eu comecei a me especializar um pouco mais, por isso que eu trago várias dicas de gambiarra, vários segredos, porque eu vim da mecânica simples, velho, eu apanhei muito na mecânica simples, e na mecânica simples não tem essa trocador de peça, em mecânica simples não existe mecânico trocador de peça, porque se tiver mecânico trocador de peça na bike simples, ele vai passar fome, mano, porque é um mundo que nem todo mundo tem condições de trocar, então a galera pede aquele jeitinho, né, e aquele jeitinho que a gente sabe fazer aqui, velho, muitos vão falar, é, sempre tem o jeitinho brasileiro, mano, esse jeitinho brasileiro é o que diferencia nós de todo lugar do mundo, mano, porque a gente sempre dá um jeito pra qualquer coisa, seja pra crise, seja pra problema na peça, alguma coisa, mas o importante é a gente se sentir bem, certo? Então quando eu me especializei, galera, que eu fiz o curso, mano, eu aprendi pra caramba, imagina, mano, aprendi nada quando eu fiz o curso, galera, aprendi mínima coisa, o que eu aprendi mesmo, de verdade, aprendo até hoje, é aqui no YouTube, mano, aqui no YouTube é absurdo o que eu aprendo, mas teve uma vantagem muito top quando eu fiz o curso, qual foi a vantagem? A vantagem foi em aumento nos clientes, velho, por incrível que pareça, velho, se o seu negócio tá ruim aí, se especializa, mano, faz um investimento, curso não é gasto, velho, curso, mesmo que o curso seja ruim, ele não é gasto, ele é um investimento, porque quando você abre sua porta e o cliente chega ali e vê ali, mano, seu certificado, parceiro, você passa um respeito, uma confiança muito top pro cliente que não te conhece, tá ligado? Então, mano, se especializa, você que é na bike simples, não tem problema, mano, se especializa também, a mecânica, um exemplo, eu tenho a minha mecânica, o meu padrão de mecânica, e a minha mecânica, ela é abordada em qualquer tipo de bike, velho, tanto a bike simples, quanto as bikes de luxo, vocês veem aqui no meu canal, que eu trago todo tipo de bike, mano, ou bike zoada, bike relaxada, não tenho essa, galera, eu mexo em qualquer bike, mano, o cara só não pode desmerecer meu trabalho, é um exemplo, eu tenho algumas revisões que é mais caro, duas vezes mais caro que algumas bikes que eu dou manutenção, fala aí, doideira, né? Mas é isso aí, galera, ó, bola pra frente, vamos que vamos, essa maré aqui vai passar, com certeza, vocês vão evoluir muito, nesse momento aqui, velho, com certeza, o meu canalzinho tá aqui, ó, pra ajudar vocês aí, o que você estiver de dúvida, mano, assiste no meu canal antes de perguntar, eu já tenho muita mecânica aqui, velho, muita mecânica, coisas com certeza que vai ajudar muito aí no corre de vocês, demorou? Então, ó, fortalece no likezão, compartilha se puder, tem o meu curso aí também, galera, o curso meu é referente a uma revisão ouro, que é essa revisão aqui que eu acabei de mostrar pra vocês, lá eu mostro pra vocês como vocês fazerem esse trampo em quase todo tipo de bike, mano, as bikes simples, as bikes de montanha, uma mecânica top, com elegância, e como, mano, puta qualidade no trampo aí, ó, insano, hein, demorou? Então tamo junto, hein, galera, saúde e sucesso pra nós!